E olha, um homem foi detido, viu, pelos policiais rodoviários federais com um posse ilegal... Não, é essa agora, diretor? Cocaína, da apreensão do cocaína. Ah, da apreensão do cocaína. Opa, calma aí, vamos conversar aqui com a minha querida Day Oliveira, porque teve uma apreensão de cocaína aí, né, Day? Conta pra gente, por favor. Oi, Rude, mais uma vez, isso mesmo. Teve uma apreensão ontem aqui em um hotel no centro da cidade. Os policiais federais fizeram esta apreensão de 42 quilos de cocaína, Rude, neste hotel, durante os trabalhos de repressão ao tráfico de drogas que a Polícia Federal, aqui de Três Lagoas, tem feito aqui no município. Rude, eles estavam com o auxílio de um cão farejador e encontraram 42 quilos de cocaína em um veículo. Bom, quando abordaram a pessoa que conduzia, né, dono deste veículo e que encontraram a cocaína, o suspeito disse que foi contratado para levar esta droga, essa cocaína, da cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul, até Goiânia. E disse que receberia 15 mil reais pelo transporte desta droga ilícita. Bom, o traficante foi preso, foi conduzido à delegacia da Polícia Federal aqui de Três Lagoas e essa droga foi apreendida pelos policiais federais. Rude.